Música Ministério da Educação se deu aqui a certeza a essa e comunidade neberrela e arredores escola Más que eu na plano, mas beto agora, Ministério da Educação se deu aqui a certeza a tua essa e comunidade neberrela e arredores escola Mãe bem, secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional Russo Comunidade Sira, a tua preparação, o de bucafate, também a tua tempo, o governo se aça e a comunidade sirenei Ministério da Educação se deu aqui a situação, não é? A cara, a coisa tem que resolver para se tem que fazer, não é? De lheu, escola e abicora, como era o 10 de dezembro Nós fazemos o 4 de setembro, como é que se ocupa o terreno de escola Depois, então, se a todos nós, agora, de lado da o que, depois, se está se coordenando Para que, para o futuro, a cada um, se coordenando para ele O ministério é plano, não é? O ministério do Ensino Secundário do Ensino Secundário O ministério do Ensino Secundário do Ensino Secundário